E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um sisteminha de compostagem que eu tenho em casa. Como assim sisteminha? Quer dizer que não é só um processo, por exemplo, não é só minhoca ou não é só uma composteira. Passa por um sistema de várias compostagens para poder chegar no composto final, que é o humus ou o material todo compostado. Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao Passiflora Rural. Hoje eu vou falar para vocês de algumas compostagens que eu tenho em casa, que são três. Quais são elas? A compostagem convencional, que é uma caixa d'água onde se coloca todo o composto aqui dentro, molha e vai remexendo toda semana. E chego no produto final, que é o composto orgânico. Tenho também o minhocário, que é onde tem as minhocas, que comem alguns materiais orgânicos, que comem alguns dos materiais orgânicos crus e também comem a compostagem. E tenho também a mosca soldado negra, que é a larva dessa mosca, que composta qualquer tipo de material orgânico. Eu vou falar um por um para vocês. Hoje em dia, em casa, gera muito resíduo orgânico. Como assim? Muito resto de comida, resto de corte de grama, resto de folhas, resto de esterco animal. E o que fazer com esses resíduos? Eu vou mostrar aqui agora um sisteminha que eu tenho em casa, onde eu consigo compostar e aproveitar todo esse material. Primeiro, eu tenho aqui a composteira. É uma caixa d'água de 500 litros, onde eu faço a compostagem dos materiais. Como assim, Leonardo? Eu uso folhas, cortes de grama, um material orgânico vegetal, que é um pouco mais grosso. Como assim? Não é que nem as verduras, que são macias. O material orgânico, resto de folhas, resto de grama. A primeira coisa é essa composteira aqui. Eu jogo todo o material aqui dentro, junto com o esterco, que é as fés dos cachorros. Jogo aqui para uma primeira compostagem. Mas lembrando, não é apenas essa compostagem que a gente tem. Essa é uma delas. Eu pego o material mais grosso e jogo aqui. Essa composteira demora em torno de 45 a 60 dias se molhar uma vez por semana e revirar todo o material para virar uma compostagem, que é o produto final que você pode usar nas plantas ou colocar no seu minhocário. Pode, se você preferir, às vezes você quer, Leonardo, eu quero fazer só a composteira. Beleza, você pode fazer uma composteira dessa em casa e jogar todo o material lá dentro. Jogar todo o material aqui dentro, que ele vai compostar. Não quero minhoca, não quero mais nada, quero apenas uma composteira. Beleza, dá assim, 45, 60 dias, seu material está todo compostado, dependendo da temperatura. Após isso, você pode usar nas plantas, você pode vender e você pode usar como substrato para as minhocas. Vamos para a próxima compostagem que a gente tem em casa. Aqui, pessoal, eu tenho a minha segunda composteira caseira. O que é? Esse aqui é um viveiro para mosca soldado negra, que é uma mosca que parece uma vespinha, vou deixar a foto aqui do lado, que parece uma vespinha, mas, na verdade, não faz mal para ninguém. Ela tem um ciclo rápido em cerca de 40 dias entre a postura do ovo e a morte da mosca. Chega a colocar de 500 a 900 ovos, não pica, não faz mal para ninguém, parece uma vespa. Quem vê, acha que é uma vespa. As larvas delas, pessoal, é uma composteira, um animal, um inseto, que composta todo tipo de material urbano. Como assim? Plantas, fezes, comida, lodo de esgoto, soja podre, lixo, tudo, pessoal, todo tipo de material orgânico, elas devoram, comem e transformam num humus muito bom. É uma das formas mais rápidas de compostagem que eu tenho aqui. Eu uso o que para elas? Para as larvas? Comida, uso fezes dos cachorros separados. Toda parte de comida vai num recipiente, fezes de cachorro vai em outro recipiente. Ah, Leonardo, mas você pega as fezes e composta? Pessoal, o poder dessa larva, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. A larva dessa mosca, ela tem uma enzima onde ela come patógenos, por exemplo, tem uma soja ardida, essa soja ardida tem alguns patógenos nela. A larva come e tem uma enzima que quebra esses patógenos que saem em humus limpo. Então, a gente composta todas as pezes de cachorro, toda a comida com as larvas da mosca. Esse aqui é um viveiro onde a gente tem algumas iscas e um ambiente adequado para elas sobreviverem e reproduzirem. Tem as iscas, elas vão colocar os ovos, daqui eu passo para outro recipiente que eu vou fazer um outro vídeo explicando. Então, essa larva come muito, ela é composta muito rápido e ela come qualquer tipo de matéria orgânica. Já fizeram um teste e isso é cientificamente comprovado. Lodo de esgoto, lixo, fezes, tudo, ela come tudo. Além disso, essa larva pode ser usada para alimentação animal de aves. Claro que não vou utilizar essa larva que come todo tipo de resíduo orgânico, fezes, lixo, lixo que eu falo é resto de comida. para alimentar aves, como frango, codorna, não. A larva criada para alimentação de aves tem que ter uma alimentação diferente, com grãos, grãos moídos, é diferente. Mas o que? Essa mosquinha aqui é poderosíssima, faz uma compostagem tremenda. As larvas delas são muito agressivas assim, no quesito comer. Comem de tudo, em poucos dias acabam com tudo. vou mostrar as larvas para você. Depois desse processo aqui, onde elas botam os ovos nas iscas, a gente vai para um outro recipiente onde a gente adiciona o alimento. Vou mostrar para vocês. Depois de elas botarem lá no viveiro, como vocês viram, as larvinhas vêm para cá. Elas vêm pequenininhas. E aqui eu vou adicionando um alimento. elas não fazem mal nenhum. Pode ser usada para pesca e elas comem muito. Esse material aqui eu coloquei tem uns três dias. Podem ver, está quase todo compostado. Ele fica bem fininho e o cheiro dele fica bem pouquinho. Um cheiro bem pouco mesmo. Perde quase todo o cheiro. Elas são muito vorazes, pessoal. elas comem e compostam muito rápido. Essa aqui está quase virando pré-pulpa já. Então, depois de lá, elas vêm para cá onde eu vou colocando o alimento e conforme elas vão comendo eu vou adicionando mais alimento. Tem até uma carne aqui que elas estão comendo. Estava até comendo ela. Não fazem mal nenhum, não transmite doença, nada. Vou até colocar aqui. E elas devoram tudo, pessoal. e serve como fonte de renda também. Como assim? Para pesca, o pessoal compra muito essas larvinhas aqui para pescar e para alimentação de pássaros, mas claro que tem que ser usado um outro tipo de substrato e não esse que usa todo tipo de material doméstico. Mas elas vêm para cá depois até engordarem e depois elas voltam para o viver. Elas são bem vorazes. Tem poucos dias que eu coloquei o substrato e já comeram quase tudo. É só manter a umidade. O segredo é manter a umidade delas. Aqui, daqui a pouco já tem que colocar a umidade. adicionar mais água e deixar um pouco mais úmido. Vou mostrar agora as minhocas. Aqui eu tenho o meu minhocado. Lembrando que a composteira comum que eu mostrei no início do vídeo na caixa que só joga o material ali e ela composta sozinha com água e misturando dá para ser vendido dá para ter uma renda extra vendendo o pessoal que mexe com horta com jardinagem o humus que vem da Black Soldier que eu mostrei para vocês ali da larva dá para usar como adubo como substrato para as minhocas e dá para usar também para a ceva para peixe. Como assim ceva para peixe? se você deixar ele na água é como se fosse um milho curtido tipo uma quirela vira tipo uma quirela você joga na água ou você coloca num saco no cevador vai atrair vários peixes então pode ser uma renda extra e aqui eu tenho minha caixa de minhocário que é uma caixa de 375 litros onde eu tenho minhocas californianas que eu uso o humus da mosca soldado negra e a compostagem da composteira além de esterco fresco e também posso colocar alguns vegetais frescos mas por que eu evito colocar vegetais frescos? porque pode dar pode dar mosca pode dar bicho e acaba matando suas minhocas a minhocas californiana é a melhor minhocas para compostagem ela composta muito rápido e forma um humus muito bom elas reproduzem chegam a maturidade sexual se não me engano há 40 e poucos dias 50 dias e colocam um casulo praticamente por dia o que vai eclodir de 2 a 3 minhocas então elas são excelentes para compostar venderem a minhoca para pesca vender a minhoca para outros criadores que querem iniciar essa compostagem em casa dá para vocês vender o humus para floricultura para quem mexe com jardinagem vender o humus para quem mexe com horta dá para vocês usar o humus também em casa para as plantas então pode ser uma renda extra para você que está em casa aqui eu coloquei uma compostagem tem 3 dias eu vou fazendo camadas coloco uma camada assim 10 centímetros espero elas comerem coloco mais uma camada de 10 centímetros e vai até completar a caixa não enche tudo porque demora demais pode se por acaso não fermentou lá na compostagem vai fermentar aqui pode matar suas minhocas então sempre de camadinhas comeu tudo mais uma camada pode ver que as minhocas elas estão bem gordinhas saudáveis aqui já é humus olha elas aqui para pesca é excelente olha o tamanho esses cantinhos aqui elas vão comendo pelas beiradas já é humus pronto aqui está vendo essa parte aqui já é humus pronto e agora elas vem comendo e daqui uns dias já vai estar todo compostado aqui já tem uns 30 centímetros de altura para baixo elas vão comendo pode ver que sobrou só essa partezinha de cima aqui para baixo já é tudo humus aqui embaixo tudo humus aqui embaixo então colocando de camada que elas vão comendo e você vai ter no humus bom em casa espero que tenham gostado do vídeo eu falei meio por cima mas dá para vocês terem uma ideia do que dá para usar em casa para fazer compostagem de todo o material orgânico comida férias de animais e as aparas de gramas e as folhas são várias opções eu uso as três que uma complementa a outra uma é mais rápida uma é mais devagar e por aí vai se tiverem alguma dúvida tem no instagram Passiflora Rural coloquei no início do vídeo pode mandar nos comentários aqui que depois eu vou explicar tópico por tópico vou falar sobre as minhocas vou falar sobre a composteira vou falar sobre as black soldiers então vou mostrar um por um num próximo vídeo esse vídeo então pessoal se inscrevam no canal compartilhem dá o like para ajudar a gente no vídeo e logo terão mais vídeos de como fazer compostagem em casa dá para ter uma renda extra sem precisar sair de casa tópico por tópico tópico por tópico